Há quem diga que eu não sei de nada Que eu não sou de nada e não peço desculpas Que eu não tenho culpa, mas que eu dei poder E que Durango Kid quase me pegou Eu quero é forçar, ter um pouco na rua Xinga, pra dar e vender Boa noite, amigas e amigos de Os Analistas Hoje, a cachoeira reverteu Madame Wasserfall, como falava Arthur Rambaud Esse cara aqui, aqui ó A senhora cachoeira, será que reverteu? Paradinha, dramática Estou falando da filiação, Felipe Clando O governador Flávio Dino No PSB Partido Socialista Brasileiro Apesar das reclamações do PSTU Que o governador estava abandonando o ideal socialista Mas enfim, não adiantou o PSTU reclamar O governador foi pro PSB O Freixo foi pro PSB Essa semana nós vamos só ficar olhando aqui a fila Pra ver quem vai Também para o PSB Que aliás é O partido de um amigo meu Mas Será que a cachoeira reverte? Porque Os rios sempre correm Pro mesmo lado O que muda é a intensidade Será que vai mudar a intensidade? Será que de fato O governador antecipou? Enfim Este É o tema do próximo Cozidão Mas eu não podia deixar De abrir o programa Falando deste evento Que Bateu o evento Da filiação do Felipe Camarão No PT Que foi um Enfim Tá lá Será que o deputado Duarte Júnior Vai pro PSB também? Vou perguntar pra ele Ele gosta de vir aqui Eu gosto quando ele vem também Mas esse fica por cozidão Né Felipe? Porque hoje Nós vamos falar de direitos Do consumidor Vamos falar de cidadania E vamos falar Do bem Do povo maranhense Que pode ser levado Através das políticas públicas Para isso Recebemos uma convidada Que faz tempo Que eu queria que viesse aqui Que é a presidente Do Viva Procon Aqui do Maranhão Karen Barros Presidente Seja muito bem-vinda Aos analistas Muito obrigada É uma enorme satisfação Estar aqui com vocês E realmente Fazia tempo Que era pra eu vir aqui E hoje Graças a Deus Deu certo Muito obrigada Felipe Klan E a Cachoeira Vá ser falas Olha É Convidamos 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 Fomos no Procon Reclamamos 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 O marido veio Pressionamos Falamos no ar Fizemos de tudo Ela veio Deu certo Não precisou nem Nas pequenas causas Olha que beleza Mas da penúltima vez Estava dando certo Aí teve um probleminha E foi desmarcado Mas agora está aqui Olha O que eu quero saber Dessa história toda Inclusive Geraldo Vou botar o óculos Então em homenagem Isso Agora ficou mais bonito Inclusive Hoje eu botei Uma fotografia Um tanto antiga Do Eduardo Campos Né Dando uns Conselhos No ouvidinho De Flávio Dino Numa convenção Na primeira convenção De Edivaldo Holanda E até brinquei Será que ele estava Já cantando no ouvido E tal E por coincidência Hoje o filho Do 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 Eduardo Campos Falou que o pai dele Tinha esse sonho De levar o Flávio Dino Filipe Camarão Foi interessante Flávio Dino Também Precisa fazer aqui Pra Fortalecer a militância A relação Chegar batendo na porta Da soleira Dizendo Oi Cheguei Reclamei Ao 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 Duarte Também Que é preciso fazer Que Duarte Coitado Ela nem sabe Se vai mesmo Mas Pra começar A história Do consumidor A senhora Vai também Pro PSB Eu não podia Perder o fato Não Fica à vontade Olha No momento Eu não tenho Já vou responder O que acho Que muita gente Pergunta E quer saber Eu não tenho Proteções políticas Então essa questão De partidos Eu estou sempre Em conversa Tanto com o Duarte Com o governador Mas é uma questão De juntar E unir forças Nos bastidores Dessa política Que é tão importante E a gente fala Tanto em inserção De mulher na política Óbvio Também Levanta essa bandeira Apoio Mulheres Na política E acho Que a gente Também precisa Estar nesses bastidores Envolvidos Envolvidas Nessa Nessa discussão Às vezes a gente Vai em algum evento A gente sempre vê Eu vejo muito A roda das mulheres E a roda dos homens Eu gosto de estar Sempre inserida Em todos os lugares Sendo bem-vinda Mas não gosto muito De me distanciar Dessa conversa política Mas a minha conversa É um pouco Nessa De bastidores De dar apoio De organizar E ainda não tenho Essa pretensão Ainda não fui picada Pelo mosquito Da candidatura Tá certo Mas Karen Vamos começar Então aqui Né Felipe Nos assuntos Mais pertinentes A sua titularidade Este período De pandemia Você já entrou Já voltou Porque você teve Outra oportunidade Já à frente Do Viva Procon Mas voltou agora Em plena pandemia Como é que está sendo Administrar Esses serviços Lá E quero saber Se estão muito Prejudicados Olha Hoje por conta Do decreto estadual O nosso atendimento Está com 50% Da nossa capacidade Toda a administração Pública é estadual E os consumidores Os cidadãos Não param de chegar A demanda é muito grande A gente ficou um tempo Sem atender Completamente fechado Ali no mês de março Abril Que a administração Pública ficou Sem fazer o atendimento Geral ao público Aí agora A gente está recebendo Essa grande demanda Dos cidadãos Estamos conseguindo Organizar Por meio de agendamento Por meio Dessa organização De filas Mas A gente tem percebido Que a demanda Está grande Grande mesmo Tanto Principalmente A questão do RG Da CNH Que são Um dos serviços Mais demandados Dentro da unidade Então a gente está Tentando voltar A normalidade Mas óbvio Sempre respeitando O distanciamento Alguns cidadãos Às vezes Não entendem Por que Que a gente está Sempre Preservando O distanciamento Social E priorizando O agendamento Mas é Pelo bem A gente continua Vivendo em um momento De pandemia E a gente precisa Respeitar Esses protocolos sanitários Que tanto a gente Solicita em nossas Fiscalizações Como o PROCON E dentro das unidades A gente busca Fazer o mesmo Essa semana Na verdade ontem Eu até recebi Um telefonema Foi direto No meu número De um cidadão Fazendo reclamações Intensas Sobre o atendimento No Detran Que é um dos órgãos Que está inserido No Viva Prejudicou muito Doutora Esse atendimento Por conta da limitação De quantidade A fila cresceu demais Porque há Esse negócio de Detran De renovação Até de pagamento De IPVA Ficou suspenso Já voltou As pessoas Já tem a obrigação De fazer Já isso de novo Já voltou A normalidade O Detran É um serviço Que é muito demandado Junto com o RG E a gente trabalha Em parceria Lá eles tem Uma sede Que fica lá Na Vila Palmeira Uma grande estrutura Mas nas nossas Maiores unidades A gente tem atendimento Do Detran Que também é muito solicitado Como eu falei no início Há uma demanda Que foi Represada Naquele momento Que a gente passou Tanto ano passado Quanto este ano Que nós passamos fechados Com a unidade fechada Então por conta disso Há uma grande demanda E a gente está Agendando E sempre buscando Expandir os nossos serviços Solicitando Mais servidores Para que a gente consiga Organizar melhor Esse atendimento E óbvio A gente Chega a uma situação Que a gente Tem que ter um limite A maioria das nossas unidades No interior do estado A gente não consegue Colocar mais serviços Por conta Do protocolo De distanciamento A gente já está Com os guichês Um funcionando O outro Respeitando o distanciamento Então não funcionando E algumas unidades A gente não consegue Colocar mais serviços E os cidadãos Pedem muito Por exemplo Lá no Quatrac A gente tem uma unidade Do shopping passeio Aquela unidade Ela tem tudo Para crescer E ficar maior Mas hoje Por conta do distanciamento A gente ainda não consegue Expandir Mas o que a gente vê É que esse quadro Melhorando O quadro da pandemia A gente consegue Aumentar A nossa capacidade De atendimento E de agendamento De acordo com O que for Priorizado E solicitado Pelo governador Mas tem acúmulo Doutora? A gente procura Sempre organizar Essas filas Então o cidadão Que está precisando De um RG Em uma situação De urgência A gente dá prioridade Para essas pessoas A gente consegue Às vezes a pessoa Não sabe Que ela pode entrar Em uma fila De prioridade Porque existem Por exemplo Quando houve O resultado Do Enem Então muita gente Precisou Muitos jovens Não tinham Título de eleitor E foi um boom As matrículas A UFMA Organizava E dava um prazo Bem pequeno Então menos de uma semana E os alunos Ficavam desesperados Mas a gente Conseguiu Nós colocamos Mais servidores Para atender No TRE Que também é um Parceiro do Viva E aí a gente Conseguiu dar vazão A esse grupo De alunos Que estavam Prestando Daquele serviço De forma imediata Alguns procuravam A gente Precisando do documento No mesmo dia E a gente conseguia Então a gente Tem esse esforço Principalmente Nas redes sociais Em que o pessoal Fala com a gente Lá no Twitter No Instagram No Facebook A gente procura Dar prioridade Nesses casos Da urgência Até durante a pandemia Quando a gente Estava fechado 100% fechado A gente conseguia Atender Então acontecia Um caso De uma emissão De um RG Urgente A gente solicitava Que o servidor Que cuidava Da emissão De um RG Viesse a unidade A gente atendia De forma organizada Unicamente Aquele cidadão A mesma coisa Os outros serviços A gente sempre Buscava Não deixar Aquele cidadão Sem atendimento E ninguém Saiu prejudicado Por isso Por exemplo Alguém que precisava Fazer Ninguém Perder o matrículo Na universidade Por isso Não Ninguém Sempre As pessoas Que mostravam Essa urgência Para a gente A gente conseguia Dar essa prioridade E agilizar O atendimento Excelente Vamos dar uma paradinha A gente dá uma paradinha E volta já já Para conversar mais Sobre o Procon E o Procon E o Viva De volta Com os analistas Nessa terça-feira Quase Antivéspera De São João Recebemos a presidente Do Viva Procon Karen Barros Eu posso fazer Um parênteses E fazer uma pergunta Mais ligada A política E a sua vida Pessoal Mas fique à vontade A senhora é casada Com o deputado Duarte Júnior Que é nosso sócio Aqui nos analistas E vocês acabaram De passar há poucos meses Por uma campanha Onde ele foi candidato A prefeito Uma campanha Belíssima Intensa Foi para o segundo turno Né Felipe? Teve aqui com a gente Nos nossos debates Como é que foi Doutora Karen Passar por isso Numa candidatura A um cargo Executivo De uma capital É bastante intenso Não é? Foi desafiador Foi desafiador Assim Eu sabia Que ia ser Esse Um grande desafio E um grande momento Na minha vida Eu Assim Contestalizando A minha família Nunca foi envolvida Com política A gente não tem político Na família Assim como a do Duarte Que inclusive Ele sempre falou isso Na campanha Então eu não tive contato Antes de Estar na campanha Do Duarte Com absolutamente Nenhum político Né? Então desde a campanha De 2018 Foi algo novo Mas Né? Eu acho que o meu perfil Mesmo sendo um pouco De bastidor Tendo um pouco Mais tímida Eu consegui tirar de letra Na organização A gente precisa Saber lidar E a política Ela tem que estar No nosso sangue Se a gente quer Transformação social Se a gente quer Mudar o mundo Ainda mais Na minha área Né? Como advogada A política É do dia a dia Então Na campanha Do ano passado Foi um grande aprendizado Que era o aprendizado Na prática Não tive aula Não tive Eu até tentei Me preparar antes Eu participei Em 2019 Do Renova BR Que foi um Basicamente um curso De política E aí Fui selecionada Esse é o do Lehmann? Esse Não, não Não é o do Lehmann O do Lehmann é a Raps Raps e a Fundação Lehmann Também E o Renova BR Me preparou Óbvio Com assuntos Muito ligados A questão municipal Eles prepararam Óbvio Pessoas que iam Se candidatar Mas abriram espaço Para quem também Não ia se candidatar Mas ia estar inserido No conselho político E aí Passei o ano de 2009 Me preparando Com aulas Tive encontros presenciais Com políticos De todo o Brasil Mas óbvio Sabia que aquilo ali Era só Um preparo teórico Porque de fato Uma campanha A gente precisa ser Muito resiliente Muito Muito Perspicaz E saber Saber um pouco Do jogo político Lidar com as pessoas Porque não adianta você Ser um bom Ter um bom marqueteiro Saber falar muito bem Nas câmeras E E Tá lá nesse Nesse bastidor Organizando tudo Se você não tem Um trato bom Com as pessoas E a gente via muito isso Eu era muito demandada Apesar de eu não ser a candidata Mas era quase como se fosse Então Tudo que o povo queria Que o Duarte Falasse na TV Que o povo Que o Duarte Assumisse o compromisso Com a comunidade Vinha pra mim também Pra procurá-lo E organizar a reunião No segundo turno Basicamente Eu fiquei Na coordenação geral Organizando rua Organizando Ações e falas E falas de debate Eu também fiquei muito Nos debates Eu acompanhava sempre ele Eu lembro da senhora Aqui no nosso debate E é bom porque Ele me ouvia muito Não ficava Só nessa de De acompanhar de longe Ficar só em organização De rua Mas ele acabava Conseguindo dar Bons conselhos pra ele Parece que ele fez muito bem Felipe Olha eu acho que ele faz bonito Muitas pessoas podem não concordar Com o estilo dele Mas ele tem estilo Tem Né O Duarte Talvez pra ela não Porque em casa Quem manda é ela Com certeza Mas pro marqueteiro Duarte É um sofrimento Te digo porque Já preparei muito candidato Na minha vida E quando você já chega Com um produto desse Que acredita Que o produto dele É que é o produto Pra você às vezes Mostrar pra eles Aquelas vírgulas Aquele detalhezinho Você não conhece isso Como ninguém Você já participou De diversas campanhas E às vezes Esses grandes candidatos Né É É Com essa performance Toda e tudo mais Pecam É às vezes Nos detalhes Mais pequenos Relações Com as comunidades Com as pessoas Né O discurso é bonito O cara é bonito A potencialidade Do cara é bonito E tudo mais E quando eu tenho Uma pessoa do lado Que todo mundo Tem acesso Pra falar as coisas No ouvido E essa pessoa consegue Com jeitinho Falar ao candidato É como a gente chama De desmontar Né E é sempre necessário Eu digo porque Em todas as campanhas É essencial Que quando É esposa Pelo menos É namorado Ou a mãe Eu identifico logo Quem é que fala No ouvido do candidato Porque realmente Eles são muito intensos Sueli A te salvou Muito inclusive Deixa quieto Deixa quieto Um abraço Sueli Felipe Pereira Minha amiga O beijão também é intenso Não é fácil Não Mas Eu queria Aqui fazer uma leitura Se a gente partir Pra política Nós não vamos falar De consumidor Nós tivemos um susto Se a gente pode chamar De susto Ou uma amostra De ferida brasileira Quando houve Essa nova verba De sobrevivência Que o Bolsonaro Queria dar 300 Aí deram 600 Não tinha CPF Descobriram que a metade Do Brasil não tinha CPF E descobriram que o Maranhão Ainda é o estado Mais pobre do Brasil Mais miserável do Brasil Sem renda E quem mais ia receber Era a população Pobre Houve Vamos dizer Um tumulto No trabalho de vocês Pra tirar esse CPF Sempre quando há Felipe Uma procura Por um outro serviço Social Seja um benefício Ou seja Enfim Há sempre uma grande procura Pelos documentos básicos Ou seja Pra mudar Uma informação No CPF Atualizar Às vezes as pessoas Têm algumas pendências Com a Receita Federal Que nem imaginam E só vão descobrir Quando vão ao banco Quando precisam fazer Alguma outra coisa E aí é o desespero Realmente pra mudar A gente teve sim Uma grande procura Assim como O RG É uma demanda RG e CPF A gente acaba fazendo Os dois bem juntos São até serviços Que funcionam Um ao lado do outro O CPF A gente consegue Dar uma vazão Mais rápida Porque é um serviço Online A gente tem a parceria Com a Receita Federal Casos que a gente Não consegue resolver Porque existem esses casos A gente demanda A Receita Federal Mas a pessoa já vai Encaminhada direto Para um atendimento Diretamente com eles E um atendimento Priorizado Mais ágil Mas sempre tem Sempre tem essa busca Intensa E você falou Da questão do auxílio Emergencial Que teve essa grande procura Tanto para pessoas Para renovar o RG Quanto para Emitir o CPF E a questão das filas Dos bancos A gente teve E ainda continua tendo Um grande problema Com os bancos Isso no interior do estado Aqui Então os nossos fiscais Têm um trabalho Intenso De fiscalização Dentro dessas agências E fora também Até mesmo porque Eles não estão organizando Dentro Por conta do distanciamento Colocam todo mundo Para fora E aí acabam driblando Tentando driblar A fiscalização Na não emissão da senha Para aquele cidadão Que está lá fora Para não começar A contar o horário Porque ele vai passar Com certeza Mais do que 30 minutos Naquela fila E é um trabalho Diário Diário Banco E assim Mesmo É sempre bom falar Mesmo que quando a gente Não está com os nossos fiscais Na rua A gente consegue sim Notificar os bancos Quando os consumidores Nos mandam fotos Com o comprovante do horário Isso a gente consegue notificar E abrir procedimento interno Contra esses bancos Eu até assisti Geraldo Eu cheguei até A te comentar isso Eu estava lá No anjo da guarda Ali para aquela região Fui ao Bradesco Fazer uma gentileza Para uma pessoa Acompanhar E a agência do Bradesco Tu dá um passo Tu já está No fundo da agência O PROCON chegou Eu até brinquei Com a gerente Agora mesmo que parou tudo Porque estava assim Era um absurdo Era um absurdo Vocês têm toda razão Mas eu queria Fazer uma leitura Com a senhora Sobre a questão Do documento único Nós temos um país Que é uma loucura Você tem certidão De nascimento Certidão de não sei o que CPF Título de eleitor Título militar Não sei mais o que Como anda esse projeto Não sei se você tem acompanhado No congresso nacional Que todos os países Desenvolvidos do mundo Só tem um documento Né O último documento Que é tirado É o de óbito Que é inserido Quando cancelam Inclusive Aquela numeração Como é que está Esse projeto Como é que a senhora Observa Essa unificação De todos os documentos Muda todo Um processo De um país Facilita A vida das pessoas Com certeza Vai facilitar muito Infelizmente É um projeto Que ele Se arrasta Vários anos No congresso nacional E continua parado Continua a passos De tartaruga Caminhando Infelizmente Enquanto A gente vê Essa lentidão Para aprovação Desse projeto A gente vê Fraudes acontecendo A questão Da documentação Hoje Pela não unificação Então você que tem Um documento Aqui no Maranhão Você pode tirar No Piauí Um outro RG Que é um grande Absurdo Mas não é culpa Dos estados É culpa de fato De uma legislação Federal Que não abranja Essa questão Da unificação Dos documentos Pelo menos Se unificassem Todo o Brasil O RG Que é a identidade Com o CPF E a CNH A gente já conseguiria Também diminuir Esses números De fraudes Então é um grande Absurdo Às vezes as pessoas Não conseguem entender Por que Que ela tem A gente já pegou Casos assim De uma pessoa Que morava no Piauí E veio para cá Para o Maranhão E queria manter O mesmo número Para não ter que mudar No banco Mudar em todos Os locais Que ela deixou Esse documento Registrado E aqui Gera um novo Número Porque não é unificado Não é organizado Com todas as unidades Federativas E é um grande Retrocesso Mesmo como você falou Inclusive Até para a gente Que lida diariamente Com documentação É um pouco difícil Porque a gente já tem O registro civil Que é De legitimidade Dos cartórios E a gente ainda Não consegue Unificar Fazer uma comunicação Com esses registros A gente tem até Uma parceria Com os cartórios Para fazer uma busca Em geral Dos registros Então a pessoa Que chega lá No Viva Sem saber Onde que ela foi Registrada Ou perdeu E não sabe Onde procurar A gente consegue Fazer uma busca Mas de fato Precisa de um Auxílio direto Dos cartórios Até mesmo Para emitir Essa segunda via Não é um serviço Não é um serviço Gratuito E a gente lida Com situações Como Essa semana passada Eu estava Ajudando o Duarte Em uma ação social Lá no bairro Do Itapera E a gente encontrou Crianças De sete Oito anos Que não tem Registro civil Então Crianças que Os pais vão ter Que entrar na justiça Para fazer o registro Porque é o protocolo Legal Para fazer isso Na idade Que eles estão Então Até a avó Explicou Eu perguntei Vem que Essas crianças Não estão estudando Aí a avó Falou que estava Mais informalmente Como ouvinte Na escola Porque a diretora Deixou A criança assistir aula Então a gente Por conta disso A gente ainda Consegue ver Que tão perto Na capital Porque no interior A situação E caótica Imensamente pior E aí a gente Ainda vê Se depara Com situações Como essas Olha só Uma boa ideia Fazer um mutirão Disso bem aí Né doutora Para levar Essas famílias Esse documento Tão básico Mais uma paradinha Voltamos já já Para o terceiro bloco De volta Com os analistas Hoje recebemos Karen Barros Presidente do Viva Procon É Felipe Então Hoje nós estamos Com Eu cheguei A uma época Geraldo Que assim Que eu já Eu já tinha parado De conversar Eu me lembro Que eu Dirigi a redação Do Impasseio Eu parei De conversar Com o Duarte Porque Todo dia Duarte Queria inaugurar Uma Duarte Só tem notícia Do Procon Aqui nesse jornal Eu me lembro Que chegou A 50 51 Hoje nós estamos Com 55 unidades Que loucura Com a perspectiva De expandir mais Atende todas as regiões Do Maranhão Todas as regiões Do Maranhão Nós estamos Em todas as regiões Municípios inclusive Bem pequenos Mas a gente tem Inclusive parceria Com as prefeituras A gente tem a perspectiva De expandir ainda mais Esse ano Para levar para Formosa da Serra Negra Outros municípios Temos muitas demandas De prefeitos Óbvio Todos com razão A gente precisa Sim desses serviços Básicos Em todos os municípios Mas quando a gente Não consegue atender Nas unidades fixas Levando um novo Viva A gente atende Com as unidades móveis Que agora Nós estamos retomando Esses atendimentos Respeitando os protocolos Sanitários A gente está fazendo Hoje inclusive Nós estamos em Amapá do Maranhão Que é um município Que não tem unidade fixa A gente sempre prioriza Esses lugares Em que as pessoas Que é difícil acesso Para uma cidade Que tem Uma unidade maior Do Viva E estamos lá Atendendo a perspectiva Que a gente também Atende aos outros municípios Que ainda não tem Unidade fixa do Viva Para tu ter uma ideia Felipe Amapá do Maranhão É depois do Junco Tu entra lá Nas quatro bocas Tu entra à direita Tu tem que lembrar Que eu já rodei Esse Maranhão Umas dez vezes Eu já dei a volta Ao mundo Umas dez vezes Vai perguntar mais uma coisa Só queria fazer Uma leitura Que jurídica Porque a senhora É advogada E mais do que ninguém É um expert Nessa parte Do consumidor Nós observamos A justiça Lenta A justiça Que todo mundo Dizia que pequenas causas Ia acelerar Ia proteger O consumidor Não é fato A justiça continua inoperante Até porque quem julga São cabeças diferentes Como é que está hoje Essa questão Entre a denúncia Ou a tentativa de entendimento E quando chega a justiça Que eu acho que não está nem funcionando Parece que está virtual Não é isso? Virtual, é Pois é Se presencial Eu já assisti coisas do Arco da Vela Imagina virtual Como está hoje O consumidor Nessa proteção Em relação Porque a gente vê Milhares de golpes Sendo aplicados E não vê a justiça se mexendo Como é que o PROCON Atua Nesse intermediário Bom, a gente busca sempre Priorizar esse atendimento Desses consumidores Relatando E solicitando Que eles Formalizem junto ao PROCON Porque de fato O judiciário Como você falou O judiciário É uma porta Que você entra E não tem perspectiva De sair Seja num juizado De pequenas causas Um juizado especial Ou seja Na justiça comum É uma perspectiva Que você entra Você gasta muito Em alguns casos Você não precisa utilizar O advogado A figura do advogado Mas acaba tendo Alguns custos E A gente Inclusive o Tribunal de Justiça Tem orientações E resoluções internas Pedindo para que os consumidores Falando em Relações de consumo Em casos de consumo Entrem primeiro Em uma via administrativa Para resolver O seu problema Isso é inclusive Uma tentativa De desafogar O judiciário A gente sabe Que de fato Tem muitas pessoas Que acabam querendo Um reparo No judiciário Porque no administrativo Por exemplo O PROCON A gente não consegue Tratar de danos morais Então um consumidor Que por exemplo Passou por uma situação De humilhação Em um supermercado Ou em uma loja A gente não vai conseguir Reparação desse dano moral Na esfera administrativa E aí ele vai ter que Entrar no judiciário Mas é importante Que se ele tiver Alguma perda material Algum prejuízo Nesse sentido Ele entre No PROCON Hoje a gente tem As nossas unidades fixas E tem o aplicativo Que é muito Muito demandado Inclusive estamos Até com a perspectiva Agora em julho Que o PROCON Vai fazer aniversário Em lançar Uma nova versão Do aplicativo Com O aniversário É contando já Da época de Rosiana Ou não? É da época Do Epitado Cafeteira Do governador O PROCON É bem antigo De 87 Ah o PROCON Eu não me lembrava disso O PROCON é do Epitado Cafeteira É sim Uai mas a Rosiana Tomou conta Sempre dizia que era dela Foi criado em 87 É porque com a Rosiana O PROCON ganhou Uma nova faça Acho que foi até com o Felipe Camarão Que depois levou Por muito pouco tempo É Foi logo Deu uma gerência É Era ali na Cortaram a curica dele Muito rápido Pra terminar doutora É deixa eu fazer Uma última pergunta É no último ano e meio Nós estamos vivendo Uma outra realidade Nos nossos cotidianos E houve um aumento Gigantesco De compras por internet Por aplicativos E eu quero saber Se isso mudou A relação de consumo Embora as pessoas Acho que também Já tem menos Ímpeto De ir ao PROCON Atrás de resolver Principalmente se for Uma coisa pequena Por conta da pandemia Já se resguarda Mas o que que Modificou no trabalho De vocês Essa situação Olha a gente está A gente tentou se organizar Por conta da questão Do espaçamento Até interno Nossa A gente passa as demandas Para os nossos servidores Atuarem em casa E como a gente tem Muita demanda No aplicativo Justamente porque Algumas pessoas Não querem estar Dentro da unidade Se vulnerável a esse vírus E aí a gente Tem muita demanda No aplicativo Que chega Para nós E a gente Tenta A gente Dá até o prazo De 48 horas Para resolver E responder O consumidor Então essa questão Das compras Feitas pela internet É muito comum Pelo WhatsApp Então a gente Tem recebido Muita reclamação Sim nesse sentido O que eu percebo É que os consumidores Estão bem mais atentos Bem mais informados A gente fala Que os consumidores Estão muito empoderados E a gente costuma Também priorizar Essas informações De questões Que os consumidores Nos demandam Então a questão Da internet De compra feita Pela internet Golpes Em aplicativos De redes sociais Instagram WhatsApp A gente está sempre Buscando dar informações Para esses consumidores E quando a gente O que a gente percebe A gente fala De um assunto Depois que a gente Informa o consumidor Chove de reclamação Sobre aquela demanda Então o consumidor A gente percebe Que está muito Muito bem ligado Nas informações Do Código de Defesa Do consumidor E das outras leis E demandando também Por meio do aplicativo Do Procum Essas reclamações É Entendi Inclusive Felipe Eu fiz a minha primeira Compra por internet E eu sou um homem De muita sorte Doutora Porque em uma semana Chegou Olha como eu estou Arrumadinho aqui Meu barbeador novo Estou todo arrumadinho Está vendo Felipe? Tu que não É A máscara ajuda Mas eu já recebi Meu barbeador novo Maravilhoso Mas ó Vamos brincar Bloqueia e compartilha Aqui com a doutora Até porque um amigo meu Disse que não podia Deixar de fazer Bloqueia e compartilha Você não soube me amar Você não soube me amar A única coisa que eu não fiz Foi para esse meu amigo Ele disse Me bota lá Para ver se ela me bloqueia Ou me compartilha Eu digo Eu não Vamos ver quem é que está aí Um, dois, três E opa O prefeito Eduardo Braide Doutora A senhora bloqueia Ou compartilha Eu compartilho Claro Ele foi eleito Perante um pleito Eleitoral Democrático A gente Durante a campanha Eu via algumas diferenças Mas se a população Escolheu Óbvio Eu compartilho E respeito E tenho Óbvio Todo Como administradora Gestora Pública Do Estado Do Executivo Também quero contribuir Se for possível Com a Prefeitura Nós inclusive Do Viva Procon Nós temos parceria Com a Prefeitura Com a Secretaria Municipal De Fazenda Inclusive quando eu cheguei No Viva Foi uma das primeiras Secretarias em que eu reuni A gente tem uma boa relação Com a SMTC também Nós temos um diálogo E atendimento No Viva Do Shopping da Ilha No Shopping No Viva Da Beira Mar Compartilho sim Mas espero que No próximo pleito O meu esposo ganhe Eu também compartilho O Braide Acho que ele está sendo Um prefeito Decente Quem é? Segundo Papui O deputado estadual Iglesio Moisés Um dos analistas Não tem aquele Segundo Y Quem é mais intenso Dos dois? Bloqueia ou compartilha Compartilho também O deputado Iglesio Ele tem também Uma boa atuação Na defesa do consumidor Eu percebo que ele também Sempre quando tem Alguma demanda Da população Ele está Buscando resolver E compartilho Óbvio Eu preciso ter diálogo Com todos Todos os poderes Ah doutor Não sei não Cadê? Quem é o terceiro? Ele é outro O senador Everton Rocha Esse olhar 43 ali Está massa Não está Felipe? A senhora bloqueia Ou compartilha isso? Compartilho É outro É outro aliás Só olhar 43 Não Eu não vou falar É melhor Bloqueia o compartilho Compartilho o senador Everton Inclusive ele é Autor da legislação Que proíbe o corte Nos finais de semana Nas vésperas de feriado E também na véspera Do final de semana Na sexta-feira Que é uma lei Que inclusive a gente Está sempre trabalhando Com ela E fiscalizando O cumprimento Compartilho sim Que ele também Traga e consiga Aprovar outras leis Para os consumidores Maranhenses Que a gente está Precisando muito Excelente Eu também compartilho O senador Everton Hoje por conta De ele ter votado Contra a privatização Da Eletrobras ontem Que eu achei um absurdo Mas enfim Parabéns para a senadora Elisiane Gama também Bora ver Para finalizar Quem tem? Aí uma mulher É a deputada Mical Damasceno A senhora bloqueia Ou compartilha essa? Ou a senhora nem conhece? Conheço Conheço a deputada Mical E compartilho sim Ela tem Uma grande atuação Junto ao público dela Ao público evangélico E compartilho sim É Essa menina é tão elegante É Ele alto Será que tu tem aí Uma foto aí? Não Deixa quieto Acho que é A presidente aqui Aquele curso lá Foi ótimo Viu? Tá? Menino Olha em pecado Ela Quero agradecer Foi um prazer Conhecê-la Já sabia da sua competência Através do nosso trabalho Aqui diário Da TV Guarado Sua atuação Continue sempre assim E utilize este espaço Sempre que for conveniente Ao cidadão maranhense Quando nós tivermos informações E serviços Para oferecer Diga Geraldo Quero ir aos analistas De novo Muito obrigado Obrigada Geraldo Obrigada Felipe É sempre uma satisfação Estar aqui E levar informação Para os consumidores Para os cidadãos Esse quadro Ok Compartilha Às vezes As pessoas ficam esperando Alguma treta Alguma situação Mas eu Sou gestora Então eu preciso de fato Dialogar com todo mundo Eu estou trabalhando Para o cidadão Para o consumidor Não posso Trazer Para o meu trabalho Nenhuma desavença Ou nenhuma Algum desentendimento Isso não pode existir Então Agradeço sim A oportunidade Sempre estarei Disponível aqui Para informar Todos em casa Beleza Bota o Pazuello Para ela aí Não, não bota não Felipe Não, é Eu estou preocupada agora Porque ela vai ter que voltar Porque a gente acabou Não fazendo uma pergunta Por que que a CPI Lá do combustível Não queria Dividir os dados Com o PROCON Mas isso Numa próxima entrevista Então é bom Obrigado Felipe Obrigado Karen Obrigado Popó Fábio Elielton John A nossa Equipe Do momento E obrigado A vocês A vocês Que nos ensinam A transformar Esse programa Num programa De comunidade Essa é a nossa intenção Todas as mensagens Que eu recebo Me ensinam Alguma coisa Inclusive aquelas Debochadas Viu pessoal Eu sou Eu não sou O Batman Mas eu Dou meus Devorteios Grande abraço A todos E amanhã Este caipira Estará aqui Mais uma vez Até lá Que eu não sou De nada E não peço Desculpas Que eu não Tenho culpa Mas que eu Dei A todos É Que eu não sou De nada